A CIDADE NO BRASIL Lá estará para me ver Deixo-te, deixo-te ver a avenida Na minha bolsa que já brilha Passas por mim em contramão Eu quero estar contigo Ser teu, ser o teu amigo E quem sabe namorar Pois é cedo, ainda é cedo para casar Sobes, sobes tua avenida Na tua vez para toda querida Fazes-te conta que não me vês Faço, faço sinal com a buzina Lá vais tu bem destemida Vês-me pela primeira vez E eu quero estar contigo Ser teu, ser o teu amigo E quem sabe namorar Pois é cedo, ainda é cedo para casar E quem sabe namorar Pois é cedo, ainda é cedo para casar A CIDADE NO BRASIL Obrigado.